Tipo quem não faz amor direito, hein? Mais um! E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz A vizinha é ruim, mas se não saquei mais Mas hoje eu tô vendo a bola dela em paz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sábado me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Seu ó... E como ficar rico se nós... A vizinha é ruim, mas se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz A vizinha é ruim, mas se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz A vizinha é ruim, mas se não satisfaz